Não, 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 não e não, não mude o canal do seu televisor, por favor, veja isso rapaz, aqui nos fundos do Araucária, a situação que nós nos deparamos devido as reclamações que recebemos, são dezenas de pessoas que ligam reclamando e nós não poderíamos deixar de vir aqui registrar esta triste realidade. Meu senhor e minha senhora, jovens que tem um respeito para com o meio ambiente, vejam só o que fazem homens e mulheres mal educados que não tem consciência nenhuma, isto aqui não está lá no meio da selva, não, está aqui dentro de nossa cidade, são dezenas, vou até me afastar, viu, são dezenas e dezenas de tubos de televisores, capas de tubos, aqui tem tela de computador, tela de televisor, mas são dúzias, sofás velhos, tem também de caminhãozada, isto é uma loucura, eu vou ser sincero com você, chego a perder um pouco da minha elegância, descer das tamancas e rodar a baiana, viu, porque o homem que faz isso não tem sequer um pingo de consideração nem para com ele mesmo, nem para com seus filhos e suas netas e netos, suas futurações, suas gerações futuras, porque isso aqui complica para todos nós, homem, você que faz isso, eu te peço encarecidamente em nome da mamãe natureza, tenho um pouco mais de consciência pelo amor de Deus, não se faça uma coisa dessa rapaz, então veja bem, aqui tem de tudo, aliás, até bicho morto, porque a carniça aqui é lazarenta de ruim, aqui o urubu está passando voando de costa, meu irmão, e com uma asa só, outra asa ele tapa o nariz, outra ele bate para voar, dá um desespero, como vocês podem acompanhar, margeando praticamente toda essa estrada, tá, está esta situação horrenda, caótica, elaborada por homens e mulheres que não tem um pingo sequer de consciência, sabem que estão fazendo, consciência de que estão fazendo o errado, eles têm, então na verdade não tem um pingo sequer de educação nem para consigo mesmo, nem para com todos nós, muito menos para com a mamãe natureza fazendo esta lambança no meio ambiente e esculhambando o ambiente inteiro. Obrigado.